Olá, esse aqui é um vídeo especial, gravado por sugestão do meu amigo Harley do Vale. O Harley é delegado de polícia e professor, e um frequentador assíduo, um participante assíduo aqui no Direito Sem Juridiquês. Harley, abraço pra você, pro Centro-Oeste Mineiro e pra cidade de Pitangui. O Harley me sugeriu que eu comentasse aqui a prova de processo civil, resolvesse aqui a prova de processo civil, são 10 questões ao todo, do concurso pra magistratura estadual de Minas Gerais, concurso pra juiz de direito de Minas. Então eu achei essa sugestão bastante interessante e vou fazer isso pra ver qual vai ser o resultado desse vídeo aqui. E, de repente, se o resultado for legal, né, se tiver bastante visualizações, se tiver bastante comentários, eu posso gravar outros vídeos desse tipo. E aí eu peço também que você, meu amigo, minha amiga aqui do Direito Sem Juridiquês, deixe suas sugestões aqui nos comentários de outros vídeos, outros tipos de prova desse tipo que nós podemos resolver juntos aqui, pra ver se realmente essa é uma ideia que pode funcionar, que pode vingar aqui no canal. Bom, a prova aconteceu no dia 2 de setembro, e eu vou usar aqui a questão, a prova do tipo 1, tá? O pessoal nos concursos faz diversos tipos de prova pra evitar cola, né? Mas não tem problema, porque eu não vou simplesmente dar a resposta correta segundo o gabarito da prova de tipo 1. Eu vou comentar as alternativas. Então mesmo que você, de repente, fez a prova, fez um outro tipo de prova, eu vou comentar alternativa por alternativa aqui, ou vou fazer um apanhado geral da questão, e vai ficar fácil de ver qual é a alternativa certa e por quê, e não apenas aqui jogar o gabarito da questão em cima do comentário, tá? Então, como eu mencionei, foram 10 questões de processo civil nesta prova, da questão 11 à questão 20. E esse vídeo vai ser interessante não só pra você, que porventura tenha feito essa prova, né? Mas também pra quem tá estudando pra outras provas, pra outros concursos, seja da magistratura, seja de outras carreiras, outros cargos, ou mesmo pra você, que ainda tá na faculdade, ou recém-formado, que tá aí estudando o processo civil e se preparando pra prova da UAB, por exemplo, enfim, pra testar os seus conhecimentos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar a questão aqui na tela, vou ler e vou comentar, e aí vou acrescentar, então, os comentários e a resposta correta e explicar o porquê. Vamos lá, então? Questão 11. São princípios fundamentais do processo civil, exceto A. Isonomia B. Cooperação C. Informalidade D. Boa-fé objetiva A resposta é a C. A alternativa correta é a informalidade. A informalidade é um princípio dos juizados especiais, artigo 2º da Lei nº 9.099, de 1995, mas não é um princípio do processo civil em geral. É muito interessante nós vermos que todos os princípios mencionados nesta questão aqui já foram estudados aqui no Direito Sem Juridiquês. Isonomia tem a ver com o contraditório enquanto paridade de armas, artigo 7º do novo CPC. Boa-fé objetiva está no artigo 5º do novo CPC e a cooperação no artigo 6º. Aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar, então, todos os vídeos que tratam dos assuntos que foram cobrados nessa prova e que já foram, então, objeto de estudo aqui no canal. Questão 12. A aforou a ação de repetição de indébito contra o município X para reaviar a importância de R$ 200 mil, que teria pago em excesso a título de imposto sobre serviços de qualquer natureza. O réu foi citado e contestou a ação, alegando fato extintivo do direito do autor. Este foi intimado e, no segundo dia do prazo para se manifestar, faleceu num acidente automobilístico e deixou dois herdeiros além de vasto patrimônio. O fato foi notório na comarca, pois o autor era importante empresário. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o juiz determinará a. O prosseguimento sem qualquer outra providência. b. A intimação do espólio a fim de ser promovida a sucessão. c. O arquivamento dos autos do processo até que o espólio providencie a habilitação. d. A intimação do espólio de quem for sucessor ou dos herdeiros a fim de ser promovida a sucessão. Esta é uma hipótese de sucessão processual. Sucessão porque o processo inicia com uma parte e depois assume outra parte. A resposta correta é b. A intimação do espólio a fim de ser promovida a sucessão. A solução está no artigo 110 do novo CPC. E aqui embaixo na descrição eu também vou deixar então os artigos comentados ao longo da solução das questões. Lembrando que o espólio é uma universalidade de fato e ao espólio incumbe a representação dos bens do falecido até que termine o processo de inventário. Somente após terminado o inventário é que se pode falar em sucessão processual pelos herdeiros. Uma outra coisa que não consta na questão, mas que você vai verificar no próprio artigo 110, é que essa é uma hipótese de suspensão do processo até que seja regularizada a representação processual. O artigo 110 remete ao artigo 313 do novo CPC que trata da suspensão do processo. Questão 13. Vamos começar com a parte mais fácil, lembrando que existe uma playlist sobre tutelas provisórias aqui no canal. A alternativa A está errada porque além do perigo de dano, a parte deve demonstrar a probabilidade do direito. Isso está no artigo 300 do novo CPC. A alternativa B está errada porque as tutelas de urgência podem ser tanto antecedentes quanto incidentais. Agora, a pegadinha entre as alternativas C e D é que uma coisa é a indenização por prejuízo decorrente da tutela de urgência. Outra coisa é o prejuízo por dano processual. O prejuízo por dano processual tem a ver com litigância de má-fé. A sentença de improcedência é uma exigência do artigo 302 do novo CPC, que trata da responsabilidade pela efetivação da tutela de urgência. Mas a responsabilidade por dano processual pode acontecer mesmo que a sentença seja de procedência do pedido. Note que os artigos 79 a 82, que tratam da litigância de má-fé e, consequentemente, da responsabilidade por dano processual, não falam nada sobre improcedência do pedido. Então, é por isso que a alternativa correta é a alternativa D. Questão 14. A propôs a ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais contra B. Alegou que as partes celebraram um negócio jurídico e o réu deveria pagar a importância de R$ 90 mil no prazo de 90 dias, mas ele deixou de adimplir a obrigação. Acrescentou ter deixado de oferir lucro no valor de R$ 5 mil, porque, diante do inadimplemento, perdeu um bom negócio que estava em vias de concretizar com C. Citado, o réu, no prazo legal, ofereceu contestação e somente negou a existência do lucro cessante alegado, porque não seria verídico estar o autor em negociação com C. Requereu produção de prova oral. As partes, expressamente e em oportunidade pertinente, informaram que não desejavam a audiência de conciliação ou mediação. Acerca desse caso hipotético, o juiz deverá A. Fazer julgamento parcial de mérito. B. Determinar a produção de prova pericial. C. Extinguir o processo sem julgamento de mérito. D. Fazer julgamento conforme o estado do processo. Essa questão é mais tranquila. Note que a dívida principal é fato incontroverso. Só existe necessidade de produção de prova e prova testemunhal quanto ao lucro cessante. Por isso, essa é uma hipótese de julgamento parcial do mérito. Artigo 356, inciso 1 do novo CPC. Alternativa A. Assunto que também já foi objeto de vídeo aqui do canal. Questão 15. A. Tomou certa importância emprestada de B para pagar em 60 dias. Dez dias antes de vencer a obrigação, o credor faleceu. O devedor foi procurado por C e D para receberem o crédito e alegaram que ambas teriam mantido a união estável, simultaneamente com B. Diante do impasse e pretendendo não se sujeitar aos efeitos da mora, o devedor. A. Nada fará e aguardará a iniciativa por parte das supostas credoras. B. Proporá a ação de consignação em pagamento e requerá ao juiz, como tutela provisória de urgência, decidir quem é a credora. C. Proporá a ação de consignação em pagamento e requererá a citação das duas supostas credoras para que levantem a importância ofertada. D. Proporá a ação de consignação em pagamento e requererá ao juiz autorização para depositar a importância devida somente depois que for definido quem é a credora. O caso é típico de ação de consignação em pagamento, por existir dúvida quanto a quem seja o credor, de acordo com o artigo 547 do novo CPC. A ação é proposta exatamente para que seja definido quem é o credor, ou a credora, no caso, né? E não faz sentido falar em tutela de urgência nesse caso. Por isso, a alternativa correta é a C. É evidente que uma delas, ou quem sabe até as duas hoje em dia, né? Somente poderá levantar o dinheiro após ser definido quem é a credora. Mas a situação para levantar o depósito consta... Ah, desculpa. A citação para levantar o depósito consta na redação do artigo 542, inciso 2, que diz que o autor propõe a ação pedindo que o réu seja citado para levantar o depósito ou oferecer a contestação. Então, a alternativa C pode estar um pouquinho esquisita, né? Para quem passa os olhos, mas é que ela está reproduzindo a redação do inciso 2 do artigo 542 do novo CPC. E é por isso que essa é a alternativa correta. Questão 16. A Sociedade Empresária X, pequena empresa que se dedica à atividade econômica de prestação de serviços, consertos de celulares, sem atendimento domiciliar, aceitou uma duplicata emitida por seu fornecedor Y. No vencimento, a obrigação foi inadimplida. O credor aforou ação de execução e indicou para penhora um automóvel utilizado pelo sócio-gerente da devedora. A executada foi citada e, no prazo legal, ofereceu embargos à execução somente para alegar empenhorabilidade absoluta do veículo porque seria instrumento de trabalho. Nesse caso, a alegação deve ser rejeitada por quê? A. A empenhorabilidade é relativa. B. O usuário do veículo pode utilizar transporte público. C. O bem não é utilizado na atividade empresarial da devedora. D. A empenhorabilidade, no caso narrado, beneficia somente a pessoa natural devedora. Segundo o entendimento do STJ, a empenhorabilidade também beneficia as pequenas empresas. Por isso que a alternativa D está errada. A empenhorabilidade é relativa, sim. A alternativa A está certa, mas não tem nada a ver com a solução da questão. O usuário poder utilizar transporte público, isso aqui é quase uma piada colocada na questão. Então, a alternativa correta é a C. Por quê? Apesar de a empenhorabilidade também poder beneficiar as pequenas empresas, o automóvel era utilizado pelo sócio-gerente. O automóvel não era utilizado pela empresa na sua atividade FIM, que era o conserto de celulares. Mas está bem clara na alternativa, está bem clara no enunciado da questão, desculpa, que não havia atendimento domiciliar. Então, o bem não está enquadrado, mesmo que por analogia, o que seria possível por ser uma pequena empresa, por ser uma microempresa, mas o bem não vai estar enquadrado por analogia no inciso 5 do artigo 833 do novo CPC. Sobre esse entendimento do STJ, vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para uma notícia de uma decisão de 2016. Questão 17. Acolhida a alegação de existência de excesso de execução no cumprimento de sentença, o credor poderá impugnar o ato judicial respectivo mediante a. Apelação, b. Reclamação, c. Agravo interno, d. Agravo de instrumento. Essa é fácil. Como se trata de decisão interlocutória no curso da execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Alternativa d. Artigo 1015, parágrafo único do novo CPC. Questão 18. O município de Belo Horizonte foi condenado no pagamento de indenização no valor de R$ 2.000, claramente contra a prova dos autos. E na sentença, o juiz determinou a remessa necessária. Essa também é fácil. Não cabe remessa necessária em razão do baixo valor da condenação, mesmo que a sentença tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos. Essa é uma pegadinha da questão, tá? A alternativa correta é a alternativa A. Lembrando que para capitais de Estado, o limite mínimo para a remessa necessária são 500 salários mínimos, inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 496 do novo CPC. Questão 19. Foi indeferida a prova pericial requerida pelo autor. Acolhida a pretensão inicial, o autor apelou somente para alegar cerceamento de defesa porque entende ser absolutamente necessária a prova indeferida. Ao julgar a apelação, o tribunal negará provimento aplicando o princípio A. Da isonomia B. Da celeridade C. Da cooperação D. Da instrumentalidade das formas Como o pedido foi julgado procedente, o autor não tem interesse recursal em alegar esta nulidade. Isso porque não existe nulidade sem prejuízo, o que é uma decorrência do princípio da instrumentalidade das formas. A alternativa correta, então, é a alternativa D. Questão 20. A jovem M teria sido engravidada por seu colega de trabalho J. Ele não assumiu a paternidade e ela aforou ação de alimentos gravídicos. Antes da fase instrutória, a autora deu à luz a S que nasceu viva. A derradeira circunstância. A substituição no processo ocorrerá A. Logo após o nascimento de S. B. Após o trânsito em julgado da sentença. C. Após a audiência de instrução em julgamento. D. Após a sentença e antes do respectivo trânsito em julgado. Aforou é sinônimo de ajuizou, tá? Eu, inclusive, tratei sobre isso em um dos primeiros vídeos aqui do canal. Não. Derradeira circunstância é a última circunstância, né? Mas a questão trata sobre alimentos gravídicos e sobre a substituição processual que acontece no curso dessa ação. O que é substituição processual? Substituição processual é quando alguém defende, em nome próprio, o direito alheio. Ou seja, o direito de outra pessoa. E vamos entender como que isso acontece aqui. Na verdade, os alimentos gravídicos são objetos de uma lei específica. A lei 11.804, de 2008. E essa lei tem uma previsão. No parágrafo único do seu artigo 6º, que após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos se convertem em pensão alimentícia em favor do filho menor. Por isso, a alternativa é a alternativa A, né? Porque a substituição processual acontece por força dessa disposição legal logo após o nascimento. Mas só pra gente entender direitinho essa questão da substituição processual, a ação é proposta pela mãe, inicialmente, pedindo alimentos gravídicos. Então, a ação começou com a mãe no polo ativo. Quando a criança nasce, o direito passa a ser da criança. E aí se trata de pensão alimentícia, e não mais de alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos eram pra grávida, né? Pra mãe grávida, para defesa do direito do nascituro. Agora se trata de pensão alimentícia para o filho recém-nascido. E nesse caso, então, não se altera o polo ativo da ação. Quer dizer, a autora continua sendo a mãe, mas agora a mãe tá pleiteando, tá postulando, né? No seu próprio nome, em nome próprio, direito à lei. Direito de uma outra pessoa, direito do bebê. Então, por isso é que é substituição processual, e é por isso que essa questão fala em substituição processual. Só que isso acontece logo após o nascimento, por isso a alternativa correta é a alternativa A. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso. Como eu mencionei, estamos fazendo um teste. Então, mais vídeos desse tipo vai depender da repercussão desse vídeo aqui, da quantidade de visualizações e dos comentários. Lembrando que você pode fazer como o Harley, e deixar seus comentários aqui indicando provas a respeito das quais seria interessante nós fazermos vídeos desse tipo, ou você pode fazer isso também via Facebook. Os contatos, o contato do direito sem juridiqueza e o meu próprio contato no Facebook também estão aqui na descrição. Então, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo, de cooperar aqui deixando o seu comentário, e de compartilhar esse vídeo também com os seus amigos que estão estudando o processo civil, que estão se preparando para concurso, ou de repente até com os seus amigos que fizeram essa prova aí da magistratura estadual de Minas Gerais. Um forte abraço e até a próxima.